Confirmado a ótima notícia do ano no INSS para aquelas pessoas que estão aguardando. Me acompanha no vídeo e não esquece de compartilhar para poder ajudar outras pessoas. Compartilhe as informações do canal lá no seu Facebook e na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos que estão assistindo o vídeo. Quero agradecer o carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Meu muito obrigado pela sua participação. Comente você também, já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. Gratidão a todos que são inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal, quer ficar informado, aproveita essa oportunidade de graça. Você não paga nada pelas informações que eu estou trazendo. E se eu ajudo vocês, compartilhem no Facebook, no WhatsApp, para poder ajudar outras pessoas. Desde já eu agradeço. Primeiro eu vou falar aqui como que funciona essa situação, quem pode se beneficiar disso. São três casos específicos e na sequência a ótima notícia. Eu estou falando das perícias judiciais que ocorrem quando o cidadão vai, ele vai, aliás, até a justiça, contra o INSS por ter o benefício negado ou cortado ou porque ele pede uma revisão. Essas questões são feitas aí nos casos de pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e também o BPC-LOAS, o amparo social do INSS, entre outros benefícios. São dois tipos de exames aqui em questão que eu quero destacar nesse vídeo. O exame médico para definir a incapacidade para o trabalho e também a perícia social que ocorre nas ações que envolvem a concessão ou revisão do BPC-LOAS. Nesse caso é necessário avaliar as condições sociais do segurado, além da situação geral nos casos de pessoas com deficiência que vão ao judiciário em busca do benefício. Benefícios da justiça. Vamos lá. O segurado pode ir para a justiça em busca dos benefícios do INSS caso sejam negados administrativamente ou em casos excepcionais quando há uma demora para sair. Eu vou explicar. No INSS o segurado não pede o benefício por incapacidade específico. Quando eu vou agendar um benefício, eu agendo uma perícia. Quem vai decidir qual tipo de benefício é o perito médico. Se eu vou para a reabilitação, se eu vou receber auxílio-doença, se eu vou receber aposentadoria, se eu vou ter alto. Vamos lá. Então o que você faz? Você agenda uma perícia no INSS. Na justiça, no entanto, a coisa é um pouco diferente. Pode-se fazer a solicitação direto conforme o seu caso. Se a incapacidade for temporária, você vai pedir o auxílio-doença. É claro. Agora, se for permanente pelo resto da vida, você vai solicitar o quê? A aposentadoria por invalidez. Existe um segredo aqui, mas esse eu só vou revelar em outro vídeo. Se você quiser que eu fale, um vídeo especial aí para você que está assistindo, deixa nos comentários. Como entrar na justiça com maiores chances para conseguir o benefício por incapacidade do INSS. Eu conto esse segredo, mas em outro vídeo. Então vamos lá. Vamos ver os três casos em que você pode ir para a justiça e na sequência o que tem de boa notícia nisso. Então, primeiro caso. Se houver uma negativa do benefício. Então, caso o perito negue o benefício, o trabalhador pode ir direto ao judiciário sem entrar com recurso administrativo no INSS. O recurso do INSS demora anos, pode vir negar, você vai ter que ir para a justiça. Também é possível acionar a justiça nos casos em que o cidadão entende estar incapacitado permanentemente pelo resto da sua vida, mas o perito do INSS concedeu o quê? Benefício temporário, auxílio-doença. Vamos para o segundo caso que você pode entrar na justiça. Esse aqui precisa de advogado. Após 45 dias sem resposta do INSS, não é para todos. O segurado administrativamente tem até 45 dias para receber uma resposta. Se o INSS não se manifestar no prazo, você pode ir no judiciário para saber se é o seu caso, como discutir um profissional. Ah, mas não tem um acordo? Sim. Vamos lá. O acordo do INSS com a justiça ampliou os prazos de resposta do INSS, mas especialistas afirmam que a lei tem força maior. O acordo não mudou a lei. Com isso, o questionamento pode ser feito a partir do 45º dia, depois de 45 dias, para qualquer tipo de benefício. E terceiro e último, mas não menos importante, para quem pode entrar na justiça contra o INSS, ao ter o benefício cortado pela perícia do Pente Fino. O que está acontecendo o Pente Fino agora? Um Pente Fino específico? Tem vídeo que vai sair aqui. Acho que já saiu. Dá uma consultada aqui. E qualquer dúvida sobre o Pente Fino 2022, é só deixar comentário. Então vamos lá. Ao ser chamado para uma perícia do INSS, o cidadão tem 30 dias para marcar o exame. Se passar pela perícia e for cortada a renda, o segurado pode ir para a justiça. E se tiver o benefício cortado porque perdeu os prazos para marcar o exame, aí tem um segredinho, você vai precisar da ajuda de um advogado, mas tem como também ir para o judiciário. Muitas pessoas perguntam, ah, dá uma dica, que documentos que eu levo nessas perícias? Então vamos lá. Relatórios e laudos médicos, sem rasura, com o nome do médico, Conselho de Medicina ou Carimbo, e também o Código Internacional de Doença, o CID, além de indicação de tempo que você deve ficar sem trabalhar. Receitas de medicamentos, se tiver, e demais documentos para testar a sua incapacidade para o trabalho. É isso que você tem que provar, incapacidade para o trabalho. Como eu disse para vocês, uma excelente notícia, os processos voltam a andar. Tinha sido publicado no Diário Oficial da União e umas pessoas vieram aos comentários, ah, mas foi publicado, será que volta a andar mesmo? Vou explicar. As perícias judiciais de ações que envolvem o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, na Justiça, voltaram a ser pagas pelo governo federal após a liberação de 312,7 milhões, permitidos aí a aprovação da Lei 14.381-2022. Então está confirmada essa ótima notícia, eu peço que vocês compartilhem essa informação. Esse impasse no pagamento dos valores começou lá em 23 de setembro de 2021. Para quem lembra, era a data limite que o governo ia pagar e arcar com os custos de exames periciais, segundo a Lei 13.876 de 2019. Desde então, os processos na justiça estavam parados. Os médicos e assistentes sociais que atuavam em processos de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e até benefícios assistenciais como o BPC-LOS, o Benefício de Prestação Continuada, por exemplo, estavam sem receber para trabalhar. Agora os processos devem andar com mais agilidade. Ainda assim, sem receber, muitos profissionais estavam trabalhando. Segundo o Conselho de Justiça Federal, já foram repassados 82 milhões aos Tribunais Regionais Federais quitarem as dívidas com os milhares de peritos. 90% deles são médicos, os restantes são assistentes sociais. Mas o total é referente ao que se deixou de ser pago desde setembro até o meio do ano de 2022. Então, de setembro de 2021 até agora, junho de 2022. Os R$ 312,7 milhões são o orçamento total necessário para poder pagar a quitação dessas dívidas ao longo desse ano de 2022. Segundo o Conselho de Justiça Federal, do ponto de vista orçamentário, o pagamento das perícias prestadas em processo da Justiça Federal ocorrerá de forma contínua nas datas das programações financeiras ordinárias. Na prática, o que está acontecendo? O governo irá custear as perícias necessárias e, ao final do processo, se houver derrota do segurado e caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, não, o pagamento segue por conta do governo. A pessoa não vai pagar. Então, preste bem atenção. Por que é aconselhar você procurar sempre um advogado nesses casos? Olha lá, fui lá, o INSS negou e entrei na Justiça. Na prática, o governo vai pagar as perícias necessárias e, no final do processo, se você perder o processo, caso seja beneficiário da Justiça gratuita, o pagamento segue por conta do governo. Caso contrário, o cidadão terá que arcar com o custo. No entanto, para que os valores sejam liberados, é necessário uma aprovação de outro projeto que também está em andamento lá no Congresso Nacional, mas que ainda não tem relator e nem data para a votação. Acompanhe os vídeos do canal que eu vou trazer esse outro projeto para vocês. A estimativa é que no país hoje tem mais de 4 mil peritos que atuam no Judiciário Federal sem receber pelo trabalho. Você vê, os caras continuaram trabalhando mesmo sem receber. A categoria envolve médicos e também assistentes sociais. Em média, os médicos fazem de 10 a 20 perícias por dia a um custo de 200 reais cada. Já assistentes sociais fazem, em média, duas perícias diárias, já que muitas vezes é necessário deslocamento dos profissionais e também exames que tomam mais tempo. Então, compartilhe essa informação. Está confirmado o pagamento e os processos na Justiça. Para quem perdeu, teve benefício negado administrativamente e buscou a Justiça, para você que entrou contra o INSS na Justiça, está confirmado. Essa ótima notícia já foi feito o pagamento e os processos voltam a andar em 2022. Daqui a pouco eu volto com mais uma notícia. espero que uma notícia ótima e boa como essa, essa confirmação. Não é inscrito no canal? Já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Não esqueça de compartilhar para poder ajudar as outras pessoas aí, para que elas também fiquem informadas. Até o próximo vídeo.